Olá! Hoje a orientação vai para quem acabou de ter um AVC. Então, você que é o cuidador, que é o parente de quem está acamado, que acabou de ter um AVC, fique aí até o final, que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então, eu sou fisioterapeuta, 18 anos, meu nome é Ludmilla Tone, e estou sempre aqui abordando os temas do AVC, os quadros do AVC, mas eu acho que é sempre importante a gente falar de todo o comprometimento que o AVC pode estar trazendo. Então, o comprometimento inicial, ele é diferente na maioria das pessoas, mas tem muita gente que fica acamada, ou porque o AVC foi muito extenso, teve que fazer algum tipo de cirurgia, e aí realmente teve alguns comprometimentos maiores. Tem pessoas, já tem casos de pessoas que tiveram um AVC dos dois lados, então, foi um AVC, depois o outro, e aí teve o comprometimento dos dois lados, e aí realmente isso afeta mais a mobilidade corporal, né? Então, fica mais tempo acamado. Então, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, Pense que você tem que estimular ao máximo a mobilidade daquele paciente, de quem você está cuidando, seja de forma ativa ou seja de forma passiva. Então, se o seu pai, a pessoa que você está cuidando, a sua mãe, enfim, seja lá quem for, não consegue se movimentar no leito, nada, movimenta por ela, movimenta por ela, não vai devagarzinho, vai movimentando os pés, vai movimentando as mãos, tudo sem dor, se gerar dor, aí não é legal você seguir em frente, tá? Então, vai movimentando, então a mão está parada, movimenta devagarzinho, sempre devagar, movimentos bruscos não são interessantes, mesmo que o tônus ainda não esteja alto, né? A gente pode gerar alguma alteração articular, alguma lesão, então movimentos devagar, ok? Então, essa é uma primeira dica. Segunda dica, peça para que essa pessoa faça algum movimento, então vai sempre solicitando, ah, levanta o pé para mim, se não conseguir, não tem problema. Aí não conseguiu no pé, vai no outro, mas tudo muito devagar, respeitando o tempo da pessoa também. E aquilo que você vê que ela tem algum movimento, algum resquíciozinho do movimento, vai estimulando cada dia mais. Então, no outro dia chega e fala, olha, ontem você conseguiu fazer, vamos fazer de novo, e vai estimulando cada vez mais. Isso é muito importante. Uma terceira dica é que pessoas que ficam acamadas têm sempre uma propensão maior à formação de úlceras de pressão, tá? Então, o que a gente chama hoje em dia de lesão por pressão. Então, só o fato da pessoa ficar acamada duas horas na mesma posição já acarreta uma formação de úlcera. Então, é importante você sempre prevenir isso. Qual que é a melhor forma de prevenção? Mobilizando, trocando de lado. Passar de sentado para deitado, de um lado para o outro, de barriga para cima. Enfim, ir variando o posicionamento de duas em duas horas. Isso é sempre muito importante para evitar as úlceras, principalmente se estiver deitado, acamado, no sacro. Então, que é essa região posterior do bumbum. Então, pode estar em outros locais também, tá? Mas essa é a mais comum. Então, essa se torna a terceira dica. Toma muito cuidado com as lesões por pressão. E é sempre bom a gente ir fazendo essas trocas que a gente chama de decúpto, tá? Mais pra frente, eu vou fazer uma aula pra vocês só de lesão por pressão e os cuidados que pode ter. Se você se interessar, comenta aí pra mim, que aí eu, mais pra frente, trago esse material pra vocês. O quarto cuidado é, se está muito acamado, existe muita chance de desenvolver pneumonia, problemas respiratórios. Então, deixar esse paciente sentado é importante. Dentro do limite dele, ok? Mas é importante. É importante ele se sentar. Ele manter o posicionamento diferente do posicionamento deitado. Então, isso é bastante importante pra evitar problemas respiratórios futuros, tá? Então, essas são as quatro principais dicas que eu posso te dar aqui. Tem outras. Mais pra frente, eu continuo falando sobre paciente acamado. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aí nesse vídeo. Eu tenho um canal no YouTube que chama Falando de ABC pra você. E se inscreva no canal, curta, compartilhe, pra que isso possa chegar a essas informações a cada vez mais pessoas que tiveram ABC e que precisam se orientar e saber sobre os cuidados com ABC. Então, compartilha aí, curta, comente, que eu tô aqui sempre falando de ABC pra você. Um grande abraço!